Olá, companheiros vigilantes do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Cláudio Vigilante, sou presidente do Sindicato dos Vigilantes de Niterói, São Gonçalo e Regiões. Ontem, dia 15 de janeiro de 2018, reunimos todos os 14 sindicatos vigilantes do Estado do Rio de Janeiro para tratar da campanha salarial de 2018. E, ao final da reunião, às 19 horas, nós fechamos um acordo de que esta campanha salarial vai ser unificada. Tomamos a posição de unificar uma pauta para apresentar aos empresários no dia de hoje, dia 16. Quero dizer para cada um de vocês, companheiros, que era um sonho essa unificação, porque em 2013, quando nós fizemos a unificação, nós saímos vitoriosos. E o outro motivo que fez com que todos os sindicatos se unissem nesta campanha salarial foi a lei da deforma trabalhista, que retira direitos dos trabalhadores. Essa lei, ela vem tratar os trabalhadores como escravos. Essa lei, ela não serve em nada para a nossa categoria. Ela reduz salário. Ela cria situações que prejudicam demais a nossa categoria. Por esse motivo, nós, os 14 sindicatos, decidimos unificar a campanha salarial. Neste momento, nós não temos mais divisão entre os sindicatos para discutir a questão da campanha salarial. Existe um diferencial hoje. Trabalhador de um lado, patrão do outro. Nós somos a mola mestra para os empresários terem seus lucros. Nós é que trabalhamos comendo marmita azeda, no sol, na chuva. Isso é um local decente para trabalhar. Muitas das vezes com armamento obsoleto para dar lucro para os empresários. Então, não é justo só eles ganharem. Não é justo só eles terem o direito dele. Nós precisamos ter os nossos direitos. Quero aqui aproveitar e dizer para todos os vigilantes do Estado do Rio de Janeiro. O sindicato é cada um de vocês. Em cada município onde tem um sindicato de vigilantes, você é o sindicato. Você tem que participar dele. Tem que estar lá na assembleia. Tem que ouvir o que a direção do sindicato leva para você. E é isso que foi definido nessa unificação deste ano da campanha salarial. Nós queremos estar perto do trabalhador. Mas o trabalhador precisa também procurar o sindicato. O trabalhador procura também ficar perto do sindicato. Se aproximar, participar das assembleias. Não adianta ficar no Facebook. Não adianta ficar no Zap. Não adianta, quando tem a chance de estar presente numa assembleia, inventar a história de que não pode ir. Porque neste momento, a nossa categoria está em jogo. Se nós não tomarmos pé da situação, nós podemos virar escravo e estar ganhando salário mínimo. Então, companheiros, estou gravando este vídeo para mostrar para vocês de que o sonho que nós tínhamos de unificar a campanha salarial se concretizou. Agora eu tenho outro sonho, que é o sonho da gente participar ativamente com os trabalhadores. Eu tenho um sonho de estar junto com os trabalhadores, enfrentando os empresários e mostrando para eles que nós não vamos abrir mão dos nossos direitos. Por esse motivo, eu peço a cada um de vocês, divulgue este vídeo. Converse com o seu vigilante, converse com o seu amigo, converse com o seu companheiro e diga para ele que este é o nosso momento. O momento dos vigilantes mostrar para os empresários que não querem ser escravo. É o momento da categoria dos vigilantes do Estado do Rio de Janeiro mostrar para os empresários que nós estamos unidos. Como eu já disse antes, os sindicatos estão unidos com o único objetivo de defender a categoria. E a gente precisa que os vigilantes se unam para fortalecer essa união dos sindicatos. Nenhum direito a menos nós queremos conquistar mais direitos. Tiramos um posicionamento muito importante ontem. Vamos lutar para manter a convenção coletiva. Vamos lutar para garantir mais benefício na convenção coletiva. E o mais importante, nenhum sindicato vai assinar a convenção coletiva separado. Nenhum sindicato vai sair desta unificação para vender a categoria. Porque nós vamos iniciar a negociação junto e vamos encerrá-la junto. Se tivermos que ir para dissídio, nós vamos junto. Se tivermos que fazer greve, nós vamos junto. Mas a gente quer conquistar os nossos direitos sem ter a necessidade de chegar ao extremo. Por esse motivo, companheiros vigilantes, eu estou conclamando a todos os trabalhadores. Vamos nos unir. Não se afaste do sindicato. Pelo contrário, se envolva mais, participe mais do sindicato, das assembleias. Porque é lá nas assembleias que será decidido o destino desta campanha salarial. E digo isso porque também sou vigilante igual a vocês. E sei o que o outro vigilante sofre e passa no posto de serviço. Por esse motivo, eu estou aqui alegre hoje. De ter uma unificação de todos os sindicatos na campanha salarial. Mas acreditar de que cada trabalhador vai também se unificar nessa discussão da campanha salarial. Vamos divulgar todas as assembleias que tivermos. Vamos divulgar todas as reuniões que tivermos do sindicato patronal com alguns grupos dos sindicatos. E o que for encaminhado lá, nós vamos trazer para que vocês tomem conhecimento. Mas esperamos que você saia de trás do WhatsApp, de trás do Facebook e venha para a Assembleia. Porque é na Assembleia que o destino da campanha salarial 2018 será feito. Ok? Um abraço a todos e até um outro momento que nós vamos divulgar um outro vídeo falando do andamento da nossa campanha salarial. Independente de termos a Assembleia, nós vamos procurar manter os companheiros informados. Um abraço a todos.